Paulinas Podcast Conectado com Você Seja bem-vindo ao nosso podcast com dicas de leitura Deficiência intelectual e síndromes infantis, caracterização e orientações Do autor Wilson Cândido Braga, da Paulinas Editora O livro Deficiência intelectual e síndromes infantis Mostra que o mundo moderno e a era digital tem nos proporcionado, sim, inúmeras possibilidades Entre elas, o acesso imediato, quase que em tempo real Aos conhecimentos produzidos pela ciência de todo o mundo Facilitando o entendimento das sutis dificuldades e de diversos quadros sindrômicos Que no passado poderiam ser interpretados, classificados ou até mesmo julgados de forma equivocada Como preguiça, desinteresse, desmotivação e incapacidade Ou ainda ignorados ou tratados sem nenhuma estratégia de auxílio A deficiência intelectual é uma condição heterogênea com múltiplas causas Como alterações genéticas, neurológicas, de funcionamento cerebral específico Metabólicas, endócrinas, cromossômicas e psicológicas, entre outras Pode apresentar-se de inúmeras formas com diversas caracterizações Como as malformações globais ou danos no funcionamento cerebral Manifestações comportamentais alteradas e socialmente inadequadas Ou ainda prejuízos no funcionamento orgânico global O que, por sua vez, poderá comprometer diversas áreas da vida funcional Como a capacidade de fala e comunicação As interações sociais, a motricidade ampla e fina A adequação comportamental para a vida e a sociedade Déficit intelectual, visual, auditivo, entre outros Neste livro, o autor tem como propósito oferecer informações claras, diretas E pontuais a familiares e profissionais da educação Da saúde e da ação social Trazendo-lhes assim conhecimento Que é o primeiro e mais significativo passo para a verdadeira inclusão Acesse nosso site paulinas.com.br e veja este livro Inscreva-se no nosso canal Paulinas Brasil no Youtube E ouça os podcasts que já estão lá Essa foi mais uma dica de leitura de Paulinas Podcast Conectado com você Acesse nosso site paulinas.com.br e veja este livro